Olá pessoal! Bom, saímos lá do Muro de Berlim, final da tarde, fomos à Loja de Souvenir. Saímos de lá e fomos conhecer Checkpoint Charles, que era uma barreira, uma fronteira na verdade, entre o lado ocidental e o outro lado oriental. Era só uma barreira controlada pelos americanos, tem algumas fotos aí. E agora estamos aqui pertinho do hostel, estamos procurando uma balada, que vimos na internet, mas não achamos porque descobrir o número dos lugares aqui é meio complicado, a gente não sabe fazer. Passando ali tem uma galerinha bem esquisita, sei lá, uma coisa meio emo, meio flubber, meio gótico, sei lá, não sei definir essas pessoas, já passei dessa época. E estamos aqui em Alexanderplatz, uma das praças principais da cidade, onde tem a tal da Torre, que é uma antena, na verdade. É o maior ponto da Europa, não é? O mais alto ponto da Europa, a centena. A gente viu lá do parlamento, né? Que dá pra ver de vários lugares da cidade. E é isso aí, o hostel é pra lá. A balada é por aqui, a gente precisa perguntar pra alguém como a gente acha o Chiruru 11. E aqui tem uma loja de coisas meio orientais, tal, budas, etc. Tem dois quadros de duas versões de Buda, de Tara e de Buda ali, que parece que ele te segue a imagem. Conforme você vai andando de lado, parece que ele tá olhando pra você, assim, que a imagem vai olhando pra você. Não sei se dá pra ter esse efeito no vídeo, dá? Não. E parece que ele tá virando junto, assim, tipo, te olhando. Muito bem sacado, muito máximo. E é simplesmente um negócio que ele é feito ao contrário, ele não é... Ele é entalhado pra dentro. Ele não é alto relevo, ele é baixo relevo, ele é pra dentro. Então, conforme a sua visão, você passa o olho assim, ele parece que tá virando, parece que é uma coisa 3D. Vou fazer de novo aqui, que ele dá pra estar mais perto de ficar melhor. E o outro quadro aqui, esse aqui eu não tinha nem visto. É o Buda. Buda mesmo. Esse Buda também é gordo demais, né? Que medo, né? Muito legal. E é isso aí. Aqui na praça tem um negócio interessante que tem, por exemplo, essa torre, essa antena, que é super nova, moderna. Do lado de uma igrejinha pequenininha, bem antiga. Não é tão pequenininha assim, que a gente entrou lá pra conhecer, porém tá toda em reforma, então dentro dela é só andaime. Não dá pra ver nada. Nada, absolutamente nada. E ali na praça, atrás da igreja, tem a fonte de Netuno, mas agora a noite ela fica fechada. É, ela não tem nenhuma iluminação, a noite ontem a gente procurou, né, conhecer, ver, tirar umas fotos dela iluminada a noite. Não tem iluminação nenhuma. Decepcionante. Mas é isso aí. Então a gente vai procurar, a gente acha que pergunta lá no hostel alguma coisa, como descobrir o lugar. E é isso aí, e vamos se despedir de Berlim, uma cidade mara, super recomendável. E vamos se despedir de Berlim, pegamos o trem às 6 horas da manhã daqui pra Praga. Chegamos em Praga por volta de 10 horas, acho que é mais ou menos isso, né, umas 4 horas de viagem. Ah, enfim. E daí a gente se encontra lá em Praga, mas na viagem a gente ainda se fala. Beijos, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.